Fala minha galera do Youtube, tudo jóia? Olha gente, estou aqui hoje com o Igor aqui na vaquejada No parque Elisa Maria, aqui próximo a São Domingos Em Santo Antônio de São Domingos Tá Igor, tá o Júnior aqui, que vai correr com ele hoje E eu vim aqui pra gente fazer essa cobertura, né Igor? Dessa festa maravilhosa Hoje nós trouxemos uma tropa minha nova aí, né Júnior? Vamos ver aí, Júnior e Vicente aqui, a rapaziada toda juntas misturada com essa Igor Vocês aguardam que tá nas mãos de Deus Nós nunca ganhou nenhum voo, voo correndo é muito difícil Mas nós temos muita fé, né Júnior? A gente vai dar certo pro pé em Deus, vai dar certo Vai dar certo pro pé em Deus, a gente veio pra fazer a cobertura Vaquejada é assim, um perde, outro ganha, ninguém ganha tudo, né? Verdade Na última que você foi, que eu não fui filmar, você ganhou lá primeiro e segundo lugar, não foi isso? Foi verdade, foi Nessa égua aí Nessa égua, então vai tá aqui a égua Sandy e o cavalo Pelé batendo esteira Juntamente com o Júnior aqui Fica com nós nesse vídeo, que vai ter muita coisa boa Já tá rolando, só que o Ez aí, meu amigo Chão, valeu, valeu galera, fica com nós Pois é minha galera, tá todo mundo já aqui reunido, aqui se reunindo, ó Galera tá ali, tá rolando o Wesley Igor ali Aqui a pista De vaquejada Já tem uns cavalos por aqui se aquecendo Portanto, a gente vai fazer a cobertura aí das carreiras aí do Igor Vamos ver se Deus ajuda que ele consiga ganhar o prêmio aí, juntamente com o Júnior Valeu, valeu, fica com nós Acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais isso Agora não quero mais isso Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vou correr na vaquejada E vou dar o sol de chão Acabou perdendo o meu coração Tchau! Aí galera, a boiada aí, a boiada que vai correr Pois é galera, já tá começando a arriar aqui a tropa Viu? O raqueiro aqui, o Gabriel, já tá começando a Botar aqui uma, uma rei na tropa Daqui a pouquinho, sei lá, eles aí Pra daqui a pouco começar a vaquejada, viu? Daqui a pouquinho tem Tem gol e caindo, né Gabriel? Daqui a pouquinho Fica com nós nesse vídeo, viu gente? Daqui a pouquinho a gente vai tá mostrando o passo a passo aí Chama Aí se liga lá, Igor que se apresenta agora Wesley pega, passa para o Igor e ele agradece pelo presente Desfila, passa a volta Desce com o boi pras faixas Segura, Igor, cantou Zero É segunda-feira Morto de ressaca Ai eu tô indo embora Terminou a vaquejada O zero com o meu Vou pra casa liso Prometo a mim mesmo Nunca mais eu entro nisso Mas quando é sexta-feira A vaqueira não me liga Hoje tem vaquejada Mando reservar a senha E eu vou pra vaquejada Quero ver bancaindo Rolando na faixa O locutor valeu o gol E eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito Medo cana no peito O resto eu deixo pra depois E eu vou pra vaquejada Quero ver bancaindo Rolando na faixa O locutor valeu o gol Eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito Medo cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaquejada E puxa a boca É segunda-feira Morto de ressaca Eu tô indo embora Pois é galera Estamos por cá O cantor tá começando A se equipar aqui né cantor Bora rochar aí né Começar o negócio nesse tempo Pra gente ver no que é que dá Tá botando o zapreparo dele aqui Aí ó O zapreparo aí Essa latinha não é zapreparo dele não Isso aqui foi só pra esquentar o sangue E aí Daqui a pouquinho o bicho pega Tu não sabe o número que tu assenta não né Zero cinco Zero cinco Logo na entrada aí Logo na chegada Vamos no emburacado Que eu disse é leal né Pois é galera Estamos mostrando aqui Usar preparo aqui Pra daqui a pouquinho Puxar boi Vira a camisa Vigou pra tal negócio aqui Não tem problema não Tem não Vigou hoje vai correr de canhota né Vigou Vamos botar aquela mais grossa Do que a cintura canhota Acho que é mais reforçado né Vigou Corri na canhota hoje Pois é galera O vaquejado é isso aqui Turma por aqui Todo mundo reunido Paridão aí A gente mandou dar pausa aqui Só pra rolar o vídeo Os animais já estão prontos aqui Puxar boi Vigou Provo �방 Puxarش Puxar boi Amém Comentão Você vai querer Ela falou assim Agora o mais importante é a luva É Mas é galera Fica com nós Daqui a pouquinho tem boi caindo Falta Não tem mais aqui Eu vou ver se eu arrumo emprestado Que eu não preciso não Chama Daqui a pouquinho tem boi no chão O homem já está pronto e preparado Já está pronto O rapaziada que o reflito é toda minha E eu estou correndo em casa E tudo bem doente Verdade Foi na de nação O PT não veio E pelo menos que ela mandou o vateiro lá Mas Está aí no Sandano Vem do lado do lado De casa lá Vai dar certo Vai dar com fé em Deus Chama, chama Isso aí é o Raqueiro que vai correr com o Igor aí Vai bater a esteira Nosso amigo Júnior Chama meu filho É sucesso Vamos derrubar o estouro Aí galera Os homens estão aquecendo aí Está o Igor ali aquecendo O Júnior também aquecendo aqui Daqui a pouquinho tem boi na faixa Daqui a pouquinho tem carreira de boi Fica com nós Aproveita vai dando like Vai se inscrevendo Como a gente sempre fala pra vocês Isso aqui dá trabalho pra fazer A gente se deslocou lá de Capim Grosso Pra vir pra cá Pra filmar esse bolão aqui Essa vaquejada E a gente conta com o like de vocês E com Top show Pois é galera Fica com nós Daqui a pouquinho tem boi caindo Viu? Chama Pois é moçada A gente está por aqui Aguardando aqui a chamada aqui do Igor E do camarada que está mais ele aqui correndo Vou puxar um trechinho de uma moda aqui pra vocês Pra não perder o costume Chama o Raqueiro A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Então você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Chama, chama Pois é galera Iniciou aqui a vaquejada Eu vou filmar esse boi aqui pra vocês Não é o Igor ainda Mas eu vou filmar esse aqui pra vocês Só pra vocês sentirem o clima aí Viu? Tá saindo o boi ali Eu vou filmar aqui pra vocês Segura É o cavaleiro É o cavaleiro Rony que vem na pista agora Laneado Boi já já Tá saindo o boi O Igor já tá lá preparado Ó o Igor lá galera Preparado já Ó É o Igor É o Igor Viu galera Todo mundo viu aí Escapuliu o protetor do boi O Igor tá com o protetor na mão ali Retorno de protetor Chama Aí galera Agora vem o próximo boi do Igor Que na primeira arrancou o protetor Deu retorno de protetor Agora o Igor O Igor tá vindo agora Vem galera Vem galera O Igor já pega o protetor Já entrega para o Igor Passa a volta na vucada do protetor Ele vai buscar na linha Ele vai levar ele Trabalha Onde que eu vou dizer Que limpa o chão Ai queda do boi Deu zero por quê homem Fala galera O Igor vai vir mais um boi agora Tá vindo mais um boi agora O primeiro foi zero Queimou o carro E foi zero Agora tá vindo o outro Segundo boi da senha dele Aí agora foi Valeu boi Valeu boi Valeu boi galera Galera Quem vai vir agora É o Júnior na puxada E o Igor na esteira O Júnior é o vaqueiro Que tá mais ele Correndo com ele Representando também lá O parque do Igor Viu É ele que tá vindo agora Na puxada E o Igor na esteira Viu Vamos conferir Vamos conferir Chama chama Tá saindo Júnior e Vicente Tá saindo O boi tá trabalhando Tá trabalhando o boi Valeu boi Valeu boi galera Valeu boi Chama chama E aí boi Cai É galera Vem mais uma do Igor Vem mais uma do Igor Viu Vamos chamar Vamos chamar Fica com nós Já já tem boi no breto Chama Sai o boi Agora vem o Júnior Vem o Júnior Vem o Júnior Vem a puxada Valeu Chama que valeu boi A gente quebra as portas Nenhuma égua de canhota Da dupla Wesley A dupla Ligo é um pouco diferenciado Bota o barril na canhotinha de ouro E entra com cuidado E aqui pra vocês dois O nego do frango Tira o chapéu E com a fé em Jesus Cristo e aparecida Aqui hoje você leva o troféu Chama negão do frango Seu parceiro é nóis Vai E aí cantor E aí meu filho Como é que tá aí Quatro sem a batida Quatro sem? Apenas Então tá bem encaminhado Na verdade não é fácil não Você acompanha a gente Você sabe Eu e você Temos investido muito dinheiro em cavalo E a gente busca muito bom Nem que não dê certo Mas nós bate pra cima É verdade O amigo hoje Temos investido dinheiro no ego Que tá trazendo muita alegria a nós Essa é nossa Na verdade É da família É de Zói É de Nenga É de todo mundo É de todo mundo É nossa E é um show É um show É um show A Sandy é topada Duas comigo e duas com o Júnior É louca É louca Louca de verdade Vendo a socha é craque É craque Sabe derrubar um boi A tropa tem animal bom Bora que mora Olá meu povo Vem mais uma Mais uma senha do Igor Agora o Igor que vem na puxada O nome já tá com duas ou é três senhas batidas Igor Marro Júnior Fica com nóis Já já tem boi na faixa Vem o Igor Vem o Igor Vem o Igor O Igor já pega a porta do preto Do jeito Pega o Paraígo Igor vai buscar na neve Ele é na is Ele tranca na coi Ótimo O dia que ele me cai Valeu 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 Show de bola Júnior Valeu 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 Fala meu vaqueirama do Youtube Galera Deixa eu falar pra vocês Os homens ontem bateram a senha O Igor e o Júnior E a gente tá aguardando aqui começar novamente a vaquejada Pra gente começar a filmar a disputa viu Vai começar a disputa E já tem vaqueiro aqui mais nós Ó a vaqueirama aqui Tudo de gente fina Gente boa demais A minha esposa tá aguardando Acho que já tá doida pra ir pra casa Mas não só vai amanhã Vai Tudo é bom Eu não sei muito não Me apaixonei por uma mulher errada Eu entrei na vaquejada Não sei o que eu vou falar O Bastião escute que eu falo aqui Daqui hoje eu vou subir para nunca mais voltar Pode não Pode não Pode não Pode não Pode não Pode não Porque eu sou contemplado Vou dar conta do recado E aqui já pode filmar Esse aqui nem que aperte minha mente Na boiada é diferente se um dia eu te contar Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada Mamãe eu vou já Acompanha aí Que eu dou conta do recado Sou um raqueiro testado E eu boto pra ver rachar Eu falo aqui Porque tu é capitão E hoje aqui eu racho o chão E pra mim ninguém vai ganhar Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada Mamãe eu vou já Eu vou cantando pra Wesley Tira o chapéu Eu abraço o Gabriel Que tá onde o canto tá Meu braço forte Só que esse aí não tem dinheiro Partiu do Rio de Janeiro Pra com o canto ficar Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada Mamãe eu vou já Chitão Chitão aqui Pra mim esse é excelente É gente de boa gente Tenho que te homenagear Eu tô falando pra mim Tu é companheiro E a palavra de um guerreiro Não dinheiro vai pagar Chitão eu já Chitão eu vou já Pra festa da vaquejada Mamãe eu vou já Abraço o Vic E esse já é testado O da conta do recado Deus queira me perdoar Olha burra Pra mim tu é vagabundo Hoje nós ganha o mundo E não tem dia pra voltar Mamãe eu já vou Mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada Mamãe eu vou já Chitão 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 Chita galera Agora já é disputa Viu Estamos aguardando aqui O Boi sair Lá pro Igor Tá liberando a pista Aí pro Boi sair Viu Fica com nóis Chama chama Tá vindo o Igor Galera Tá vindo o Igor Fica com o Igor Bota Vem Bora galera Fala galera, vem mais um boi do Igor, viu? Mais um boi, a gente tá fazendo cobertura aqui Chama, chama, os bois agora da disputa Vem pesado, pesado Tudo zero, tudo zero, viu? Tudo zero Vamos ver o que é que o cantor faz aí Vem galera, vem o Júnior, vem o Júnior Vem o Júnior na puxada, viu? Igor na esteira, o Júnior na puxada Boi, corrão do relâmpago É, boi do cabrudo, menino Vagueira, estopou Galera, vocês viram aí que o Júnior derrubou O Júnior derrubou, agora vem o Igor na puxada, viu? Na égua, na égua Sandy, de canhota Fica com nós, fica com nós, só tem novidade aqui, viu? Galera, se tiver algum nome aí que eu xinguei aí E vocês me entendam Vê que é a emoção da vaquejada Porra, caiu fora, velho Foi derrubado, mas caiu fora, é foda Vaquejada é isso aí, meu povo Chama, chama Galera, vem o Igor, ó Já vem o Igor, já vem o Igor Vem lá o Igor Barro Júnior A gente mostra também, puxando o boi, mas mostra também, zelando os animais Dando água aqui aí, agora Dando água aqui, os animais Vem lá, viu? Vem lá, vem o Igor Vem lá, vem o Igor Bora, bora, bora Segura a mão, né? A égua tá estressada, segura a égua, régua Ó Sua rapariga Mordeu Chama Chama com nós Daqui a pouco tem mais Ó Galera, tá vindo agora o amigo Rafael Rafael que também tá disputando aqui O parceiro da gente aqui, viu? Do nosso fato Tá vindo É zero, é zero, deu zero Pois é minha galera, tamo aqui agora com os homens aí Esse menino aqui, parceiro do Igor Ganhou aqui em primeiro lugar com a Sandy Ó a Sandy aí, ó É verdade Primeiro lugar aí, corrido Viu? É... Júnior, obrigado mesmo, obrigado por você estar com a gente aqui Você tá... Você é um parceiro da gente, irmão É verdade E a... Gostou do... Gostou do... Do animal aí, não? Chama Gostou da... Gostou do animal? Aí não é boa, não se amostra Pois é, meu bovô O Júnior levou o primeiro lugar aí Na categoria... Na categoria aberta, viu? Profissional E aí tamo, bocada Chama que é nóis Pois é, galera Tamo aqui, ó Junto e misturado Encontramos os parceiros aqui na Vaquejada Porque Vaquejada é o lugar de fazer amizade Não é isso? Não é isso, bora? Com certeza E eu encontrei meu amigo Calcinho aqui Somos amigos toda a vida Da Fazenda Mucampo Parceiro das Antigas Com certeza Inclusive tem até videoclipo Que ele já participou com a gente já Verdade E o Calcinho Transporte Parceiro da gente Tamo junto, misturado Também disputou aqui a Vaquejada E a Vaquejada é assim Uns ganham outros perto Exatamente E a gente fez a cobertura aqui Tamo junto, misturado Com certeza Obrigado, Cassinho Obrigado, meu amigo Burrai Que é parceiro também Obrigado, ué Conheci hoje, mas... É um cara bom É como a gente tá falando É lugar de fazer amizade Com certeza Só tem gente boa Chama com X é nóis Exato Com certeza Chama